Música Ao meu avô com orgulho O depoimento que escrevo aqui não é sobre como se deu a conversa com a minha mãe e com o meu pai mesmo que eu a considere bem importante eu quero falar sobre uma conversa que eu gostaria de ter uma conversa com meu falecido avô quando meu avô faleceu eu tinha uns 15 anos e não estava nem perto de me assumir isso já tem quase 10 anos e eu me assumi para minha família no início desse ano prestes a fazer 25 anos com certeza sempre fui mas me assumi era algo que passava longe nesse ano de 2020 eu dei continuidade a uma cena de teatro que comecei a escrever no ano passado um trabalho autoficcional no qual eu falo sobre o desejo de um novo encontro com meu avô e a partir desse encontro reflito sobre a sua importância na minha vida e sobre alguns temas que me permeiam desde a infância e na escrita desses temas me veio uma questão a amizade com o meu avô se sustentaria sendo eu um neto bicha? sendo o meu avô uma pessoa que sempre teve um imenso prazer em sentar no sofá da sala em volta de uma mesa para conversar teria o mesmo prazer e disponibilidade para conversar com o neto gay? de acolher as minhas angústias como sempre fez? de manter uma conversa franca e estar aberto para a escuta como eu escutava as minhas indagações de criança? essa conversa não teria o intuito de eu ter a sua aprovação pelo menos isso eu já superei a conversa seria no intuito de saber se poderia contar com o seu amor para que eu possa exercer o meu eu de fato não consigo imaginar o que ele responderia mas logo lembro do constrangimento e a decepção que eu tinha quando ele fazia comentários homofóbicos e racistas o meu interesse é de saber se a pessoa que mais me ensinou sobre amar de fato tinha a dimensão libertária do amor atualmente estou em uma relação a primeira vez que me permiti de verdade a me envolver com outro homem vou você tem noção do que é isso? 25 anos na cara e isso não é porque eu não tinha desejo antes é só porque eu não me permitia tinha medo assim como permaneço com receio nessa escrita hoje em dia até comecei a escrever sobre o amor logo eu tão racional umas boas escritas porque parece que tem uma escrita acumulada de um vocabulário que ficou retido preso e hoje as palavras encontram mais espaços no caderno e no computador vão se acumulando em páginas e arquivos para que em breve sejam partilhadas palavra é corpo que deve fluir de companhia hoje eu vejo como é lindo o que sou como me sinto cada vez melhor em não carregar mais a angústia da negação de ter a certeza de como quero caminhar por isso faço esse exercício de fabulação para partilhar com meu avô essa alegria que venho sentindo quero seguir contigo mas com todo o meu orgulho Pedro Barroso o meu orgulho 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 o meu orgulho